Galera, bora conferir aqui o game Koa and the Five Pirates of Mara Game que vai sair daqui a alguns dias aí, vai sair no dia 27 de julho pra Playstation 4 e 5, Xbox One Series, Switch e PC E eu queria agradecer demais, a gente queria agradecer demais ao Estúdio Tipe que nos mandou esse game, valeu! Bora conferir então, estilo de game que eu sei que a Gabi gosta bastante, né cara? Então, bora conferir lá, a Gabi vai jogar aqui hoje Então, a gente vai testar a versão de Playstation 5 Vambora ver qual é que é no game então, galera Vambora! Vambora! Aí, normal ou modo relax? Normal, né? Não, normal, queridinho! Vamos lá então, cara, o game ele tem uma vibe meio de pirata aqui, né cara? Eu já adorei a música, eu adorei, já achei animado Eu já achei lindo, colorido, já tô animadíssima Vamos lá, ó, chegou um telegrama, cara Quanto tempo a gente não vê no telegrama, cara? Emergência na ilha, pare! Ó, vamos pra ilha Pune! É isso, cara? Ó, piratas e ladrões, precisamos de sua ajuda Tá, vamos parar na ilha então, cara Ai, fofinho! Como é que chegou esse telegrama, cara? Qual é o carteiro que entregou? No meio da água, ô louco, bicho! Tá, vambora, ó, game de plataforma, eu sei que a Gabi é... Ainda me mostrando o caminho, é tudo que eu preciso É, adorou, né cara? Nossa! Vambora lá, cola! Aí, ó, você aí, ó, aqui Maia, o que aconteceu? Tá tudo bem? Sim, porque você tá perguntando Ó, porque a mensagem que você mandou, né? Pedindo ajuda Ah, isso, ó, sim, sim Caraca, tá ok, não se preocupe, né cara? Tá vendo, ó, o que eu tenho aqui? Tá, o que que tem aí? Caraca, uma mega estrutura, o que que é isso? Ó, isso, querida cor, é uma obra de arte da engenharia Eu mesma que fiz Nossa, tipo, veio urgente só pra ver o que que ela fez É pra ver como é legal, cara Nós dois, né, que fizemos Olha a cara do boneco, velho Tá triste que a outra não deu os créditos Tá, cara, mas você só tava dando as ordens, né? Quem é que era a mente por trás disso aqui tudo, cara? Bah, que gatinha safada Tá, então qual é a emergência, né, velho? Não tem emergência, eu só queria que você viesse aqui Tá, vambora, Gabi, vambora, né, cara? Bora, bora, bora Essa é a Gabi jogando A Gabi quando criança, ela jogava assim, velho Quando criança? Pulando tudo que eu jogo, velho Calma, vamos pro basics Tá, vamo lá, cara Aí tu caminha Pula Tá Beleza, cara A galera vai ficar brava Que tu não sabe a história agora, né? Não, tá tudo bem Ó lá Então, já tem o caminho Ó, você não tem medo de canhões, né? Tá Pressione o quadrado pra esquivar enquanto estiver correndo Ah, pra ir rápido? Ah, ela dá Dá tipo um dashzinho assim rápido Ah, esquiva é tipo um dashzinho Aham Tá, vambora É até simpático o jogo, né não, velho? Pô Aí, ó Tem uma vibe meio Ai, minha filha Lembra um pouco o Crash Bandicoot Lembra Mari, lembra o Toad Trasher Captain Trasher Cara, coitado Não sei aquela Tracker Coitado do Toad, velho Captain Toad Treasure Tracker Lembra o Clonoa Ele lembra A bundada do Mario aqui, né? Tu viu, né? A bundada do Mario Ele tem uma vibe meio Do Cow The Kangaroo Torra Pra quem gosta de game de plataforma, né, cara Ele é meio que uma mistura de várias referências, né? Tá Se você pular e apertar quadrado Antes de chegar, você vai rolar Calma Rolar? É isso? Tem que apertar no momento certo Tá, quando estiver chegando Ah, tá Ah, eu acho que é isso que tu vai ter que fazer Ah, tá Vai ter que dar uma roladinha, velho Na hora certa, né? Tá Tá Bem intuitivo, bem... Bem de bom Como qualquer jogo de plataforma Bem suave O gráfico é carismático, né? Cara, a personagem é carismática, né? O gráfico é bonitinho, né? Eu vou ter que ensinar tudo pra você Pra segurar objetos e a prata triângulo Tá Tá, a gente vai arremessar com o trigo, né, cara? Suave, suave, suave De buena Bem tranquilo Ok O que tem que fazer aqui? Calma Vai jogar uma bolata ali Ah, tá Tem que apertar o botão com uma pedra Aí, minha filha Ah, suavaço Suavaço Delícia Gostoso jogar Eu adorei o pulo Ah, peraí A propósito A água tá cheia de crocodilos Eles parecem amigáveis Mas quem sabe, né? Então eu teria cuidado Vou dizer pra vocês assim, ó Um dos elementos pra mim Que mais modificam uma plataforma Entre ser bom ou ruim É a... Tipo, a fluidez do pulo Ah, eu odeio jogo de plataforma Que é duro Pouco fluido Esse aqui tá uma delícia de pular Tá legal Pra mim, esse aqui já entra no hold E adorei Que bom, né? Porque o que mais a personagem faz é pular, né? É Teríamos um problema Opa Uh, tem crocodilo Não vi o Thiago ali O crocodilo mordeu o bumbum dela Então, não foi tão difícil, né? A Gabi tomou uma mordida de crocodilo no caminho Tá, beleza Vamos pra grande provação Já pode chegar aí Encontrar no farol Ó, já vamos platinar isso aí Já derrubou um troféu aqui Já quero platinar Piece of cake Facinho, facinho Easy peasy Simpático, né? Não, velho Esse foi o tutorial, né? Beleza, cara Achei legal, né? Um que lembra também, cara Que a gente jogou recentemente no canal O Tia O design lembra o Ponto L também, né, cara? Lembra, 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 lembra Total Aquele game ambientado no que seria a Nova Caledônia E aqui, olha só que legal Essa cidadezinha, né, velho? Se a galera quiser mais vídeos aí do COA Vocês comentem aí também Pra gente saber no vídeo É o live, né? A gente pode trazer em live também Jogar ele em live This is a disaster Meu Deus, o que aconteceu? É o que aconteceu, cara Ó, aquele Tem uma bandidagem aí, cara O que eles fizeram, cara? Roubaram tudo Que não tava preso no chão, cara Rapidamente, ó Mesas, cadeiras Cachorros Cachorros Árvore Árvore tá presa Ó, as árvores não tão presas no chão Até os turistas desapareceram Ah, então não foram os ladrões, né, cara? Tá, né? Tá, né? Os piratas não tem respeito por nada, né, cara? Vambora Essa é a paciência da Gabi Pra ver a história Gabi que ia jogar Que eu já sei, né, cara? Ah, aí levar a falência, cara Essas crianças Elas tão envolvidas Com certeza Elas não tem cara de bandidinhas não, né? Com certeza Pode contar com a gente Olha isso, cara Vamos falar com a Maio E ela vai dizer o que que tá acontecendo aqui, né? Simbora, então Vamos lá falar com a Maio E aqui tem um monte de coisa E cadê a Maio? Parece um restaurante de sushi aí, Gabi Tá junto com a Nezi Ah, restaurante de sushi Isso é inacreditável Eu tava realmente furioso O que aconteceu? Não tá vendo? Levaram tudo Ah, esse aí também foi roubado Esse do restaurante, cara É o Taka? Tagaragata! Ele é o Taka 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 Vamos embora, minha filha Olha aí Eu não sei se tem mais coisas pra ver aí embaixo, não, viu? Tem outro caminho lá por trás Ah, dá pra ir pelas pedras Que malandrinho Não sei se dá, né, o Tito Ah, Gabi contra a aventura Vai conseguir, né, cara? Deu, né? Deu certo Aí tem outro restaurante O Awan Olá, Awan Tá tudo bem? Aí, cara Foi... Ah, levaram tudo dele também, né, cara? Só não levaram os chifres que estavam presos na cabeça também, né? Ah, essas crianças Ah, não, ali daí a mãe Aí a amiguinha dela, cara A maionese Aí, ó Você tá aqui Beleza A ilha Não tem nada especial aqui Tá, cara Os piratas, eles lutearam tudo Tá tudo meio destruído mesmo, né, cara? Olhando agora, né? É Tá Ah, tinha a aprovação que ela queria, né? Que a galera se inscrevesse, né, cara? Foi o que eu peguei, né? Porque a galera tá passando direto, né, cara? Você quer participar? Quero Vamos participar da corrida Beleza, cara Tá Ela não vai ganhar dinheiro pra organizar isso daí Of course, of course, of course, of course Uhul, bora jogar Véio, o público-alvo É... Se for a Gabi, véio Ela tá pulando tudo, cara Ó, tem que pegar essa... É uma conchinha ou uma florzinha? É, pegar uma conchinha Tá Ah, a gente vai apagar ela com as conchinhas, cara Então, eu vi que é uma mecânica do jogo, né, cara? A gente tem que pegar essas conchinhas, né? Tá, vinte, ó Então bora Vamos correr Dá uma explorada aí na ilha Vê se tu encontra Olha, ali em cima já tem Aí também tem Aqui é onde? Aí, ó Ah, é? Beleza Ih, tá bem espalhado pelo visto, né? Pegou duas até agora? Aí tem outra Três Aqui tem quatro Aí já tem outra Eu não sei se tem tipo lugares, ó Tem uma escondidinha aqui, ó Lá no fundo Certeza que vão ter umas tops escondidas, né? Tá Já foi um quarto Aí, ó Já tem outro Aí é um porco, aí, ó Ele tá dormindo, Gabi Meu Deus, né? Vai a Gabi incomodar o porco Deixa o porco dormir, véi Parece o nosso bulldog, né, não? Tá Não sei se tem dentro das casas, véio Aí só a gente descobrindo, né? Tá Aí deve ter alguma coisa aí em volta Ó, lá no fundo tem outra, ó Onde? Aí Ah, aqui Caraca, eu não tinha visto Aí, ó Cara, tem umas mais escondidinhas Aí, ó É que elas estão bem espalhadas, né, cara? Ah Eu não sei se eles vão esconder tanto assim, né? É tipo dentro, né? Aqui, ó Se a Gabi, ela já se nerva se ela não encontra, né? Ah, a gente ia encontrar eles no farol, né? Mas eu vou deixar pra depois Tá, abelha... Ó, foi metade Aqui Não, tem umas que devem estar mais escondidas, véi Ah Aí, aí Aqui, ó Bate, tipo, tava na cara e eu não enxerguei essa aí Não, não tá escondida É a Gabi que não tá explorando, véi Até agora tá tudo lá de fora, né, cara? Deve estar tudo meio... Aí atrás deve ter Olha aí, ó Que safadeza Certeza E aí, jogo Aí, ela correndo, cara Com os bracinhos abertos Aí, aí, aí Ah, olha aí Aí, filha Deve ter na praia também, né? Olha lá, lá em cima Lá em cima Aí tem uma... Boa, Gabi Aí, aí Calma aí Aí em cima eu vi duas ali Aí Como é que tu fez isso, cara, antes? Calma aí Não dá pra ir ali Ah, tá bom Meu Deus, tu vai morrer, Gabi Tem vida aí Ah, calma, então Eu tô tentando subir, mas não... Pra que que você quer subir aí, ó? Porque tu tinha visto... Não, é lá em cima Ah, é fechado É lá em cima Ah, eu tava tentando ir ali, mas tu tá impedindo A maníaca da Doca Onde que é em cima? Aí, à direita Aqui? Aí, ó Olha aqui E tem uma mais pra direita aí também Desce aí, desce aí Ó, lá em cima da casa Ah, já vi tudo agora Aqui Ah, tem mais de 20, cara Eu tinha visto outra lá também Se tivesse 20 exato, cara Aí a pessoa não achasse uma Ela ia se nervar, né? Certeza, né? Pode contar aí Tem 20, pô Tá aqui seu bilhete Tá aí A gente ganhou um mapa, velho Gente, eu vou querer platinar isso aqui, certeza Não tô brincando, juro A Gabi, que ela gosta de coletar Coletar Eu amo coletáveis Eu amo fazer platina de coletáveis Então, é o jogo perfeito pra Gabi, cara Quem gosta de explorar tudo que é canto do mapa Ah, botar uma musiquinha ali Isso que o game já tem uma musiquinha relax Meio praia, né, cara? A gente tá gravando isso no inverno, né? Uma maneira de ir pra praia aí, Gabi Tá, então começar Bora, 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 bora Então falou, falou Burru Bora Tá, cara Tem que ir lá pra... Vamos lá pro farol, né? Bora pro farol Tagaragatá Quero ir pro farol Tagaragató Ó, o lugar é bonitinho, não é não, velho? Muito Tá, beleza Ele lembra um jogo também de Xbox Que tá no Game Pass Não sei o que é lá 4 Cara, cara Que é uma Fox, não sei o que é lá Fox A memória tá como, né, cara? Não sei o que é lá Fox Star Fox Não é Star Fox, cara Star Fox é de nave, pô Ah, é o que tu tem que pegar uns quadradinhos, assim Vambora, minha filha Que ótimo ver você na popô Aí, ó Vou preparar o chazinho Beleza Os piratas vieram e levaram tudo da ilha, cara Ah, então essa confusão é por isso, né, cara? Tem que fazer mais rápido Mais rápido Tá, ela deu o mapa, ok Vamos falar com o cartógrafo Ah, me deu um momento? Espera aí um pouquinho Eu não sei, cara A gafa é rápido demais, velho Olha aí É perigoso ir sem um mapa, cara Tá, vambora então, né? Muito obrigado Ó, tenha cuidado Bora, hein? Bora, bora, bora Isso é porque a Gabi quer mostrar o máximo de conteúdo da Gameplay possível Ela jamais jogaria dessa maneira, galera Jamais É porque ela quer mostrar a Gameplay fluida aqui no vídeo, né, cara? Claro E a história parece super interessante também, né? A gente não passaria, né? Vamos lá, vem até aqui, velho Vamos falar com ela Ah, essa é a do porquinho, cara? Tá, beleza Não sei, cara A cara dela, velho Até a cara expressiva A cara triste Ela tá triste, Lolo Eu não sei nem por que ela tá triste, cara Eu não consegui acompanhar, velho Antes parecia que ela tava triste Porque a outra não tinha dado Os créditos pra ela Pra ajudar a construir aquele esquema lá Tá, ela é conhecida pelas habilidades de comércio, cara Ah, amiga Burru é a artista, cara Ela tem cara de artista mesmo, a Burru, né, cara? Ficou feliz por você Onde é que tá a loja, cara? Ah, será que dá pra comprar coisa, cara? Com as conchinhas? Que a gente tá coletando conchinhas Pra... Ah, pode ser Já trocar por uns itens aí, né, cara? A fita dela, cara Ela queria... Pelo que eu entendi Ela queria que remolvesse a fita, cara Ah, você tem muito palestrinha Bora, minha filha Vamos mais rápido Abre tua loja e me mostra Aí, ó Peraí, quanto que a gente tem? Nada Ah, roupinhas Ah, nem ferrando Que tem um monte de roupinha, cara Uhum Tá, olha só Tá com zero Tem alguma aqui pra começar a custe zero? Não, só essa aqui Que eu já tenho Que já é a tua, né, cara? Então, como é que a gente vai conseguir esse dinheirinho aí? Nossa, eu quero o I Love Mara Ah, essas primeiras aí, elas custam conchas, né? É E aí a outra é o bigodinho É um outro dinheirinho, né, cara? Que não, deve ser um bigodinho o símbolo, né? Certamente não é um bigodinho, né? É os bigodes, o dinheiro é o bigode Onde é que tu tá? Tu tem que ir agora? No barquinho No barquinho Ah, ele mostrou o barquinho, né? Uhul, criança, vem aqui Beleza, vem aqui Tá, tá, tipo, mostrando o lugarzinho É, cidadinha, né, cara? É, cidadinha O que que tá pegando aí, não, Rô? Ah, você sabe, né? Num momento complicado e tal Se não se consegue acabar com o inimigo Junte-se a ele Ah, beleza, cara Meu Deus, aí Eu juro que pra vocês que eu tô tentando entender o que que ele tá fazendo aí, cara Ele vai vender produtos Tá, ele vai vender coisa pra... As mochilinhas Tipo, esse aqui vende mochilinha, o outro lá vende roupinha Entendi, velho Isso aí é as acessórias, né, cara Aí eu passo rápido, mas eu entendo, tá vendo? Caraca, boa Eu tenho altas skills É, cara, leitura dinâmica com a Gabi, né? Uou! Ou ela rilou antes que tu tomou dano na água Vamos, vamos pro mar Vamos embora Yeah, let's go Simbora, moleque Tá, vamos lá É sempre bom lembrar como se mover na água de tempos em tempos Vamos lá, como é que a gente navega Vou passar aí Pra acelerar R2 Uh, tem um É um ciclão? Tu fomos? O que que é isso aí, cara? Tagaragata Ah, é as fases aqui, ó Mas eu quero pegar primeiro as conchas Isso aqui lembra a mansão do Mario 64 Que tu tinha as fases dentro Mas no mundo também tu tinha itens, né? Total, velho Vambora, cara Beleza Ah, tá simpático, não tá na Ué Tá simpático Olha aí Barril Meu Deus, coitado da baleia Eu vou pra baleia Eu sou É muito bom Eu sou Nissin Eu faço Sei lá como é que era o nome do menino Aí tem essa fase, tá simpática, pô Caraca, musiquinhas, cores Adorei, hein? Eu acho que já tem dinheiro pra uma roupinha nova também Dane-se, eu vou platinar, não tô brincando Eu sei, cara Eu sei Por que vocês acham que é a Gabi que tá jogando esse game no canal, velho? Eu adoro esse vídeo de game divertidinho, assim É, estilo a Gabi vai te comer Eu vou pra baleia É um jogo perfeito pra Gabi Gente, amando Todas as referências culturais, a bagagem cultural toda da Gabi se encontra nesse jogo Pra que tu acha que eu joguei Elden Ring? Pra esse momento Culmina em Koa and the Five Pirates of Nara O que que tá rolando aqui, cara? Ah, não dá pra fazer nada aqui nesse momento Por enquanto não dá, velho Tá, então tem que cair aqui num redemoinho, só pode? Vai num redemoinho Ai, ó, se lascou, velho É, ó Reverse Tá, tenta nessa aí, ó Aqui, colher laranjas Vambora lá Na popó Tá, beleza Dá um tapa no popó Aí, cara É um bichinho simpático, ó Beleza Eu vim aqui pro Kamaio, não sei o que Tá, beleza Ah, são É um mundo, cara É um mundo com várias fases, essa ilha, velho Beleza Ok Muito bom O mapa Ah, a gente pode selecionar o level, velho É isso mesmo, cara Vamos lá Vamos começar do primeiro, velho Aí, ó Calma Eu vi que tem o tempo pra tu fazer ouro, prata e bronze Então Ai, já começa a enervar Ah, então já não é tão de criança Não, vai com calma Faz no teu ritmo Pega tudo de boa Mas o de tempo é, tipo, só acabar no tempo ou pegar tudo no tempo? Aí é que tá Vamos primeiro fazer com calma Aí tu vai conhecer o trajeto E aí, se tiver como melhorar o tempo Aí tu já vai ter uma noção de como é que é a ilha, né? Vocês sabem que ao platinar, Crash 1, eu cheguei a chorar Ah, do negócio que eu perdi A Gabi chorou mesmo, velho Eu fiz a fase mais difícil, consegui o tempo que precisava E ao invés de apertar save, eu apertei load Daí eu perdi na hora o save e fiquei muito triste Isso é a punição por não ter atenção Eu comecei a chorar na hora, mas daí na vez seguinte eu já consegui de novo De primeira De primeira Mas eu passei horas naquela fase lá, antes de conseguir pela primeira vez Uma pergunta, tem que pegar tudo? Qual é o objetivo aí? A gente vai descobrir, ou pegar o máximo possível, talvez, né? É, acho que eu não sei Ó, vamos tentar pegar o que a gente encontrar, né, cara? É 150 Aí, fia Tá, desbloqueou, mas ainda não é suficiente, eu acho Não é não Vai ter que achar o botão Esse gamer que tá lembrando bastante aquele do Xbox Que é... Dá umas roladinhas aí, ó Aí Caraca Calma, deixa eu lembrar Tem que pular Girar Aí, fia Ó, o botão ali, ó Calma Aí, ó, o botão Boa Aí, ó Boa Já desbloqueou as duas plataformas Deve ser até uma casinha de passarinho ali Caraca E dá pra subir tudo? Tem que dar Só tem que ter coordenação, né? Olha aí, olha aí Uma camisa nova Nem ferramo Ah, não Roupinha Não, eu acho que é um do... Ó, lá em cima, cara Eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou tirar a nossa câmera rapidão, galera Só pra vocês verem, ó Lá em cima tem três paradinhas Em vez de tirar a câmera, cara Eu acho que eu vou botar a nossa câmera pra baixo Aí vocês conseguem ver, né? Ó, tem três paradinhas pra gente pegar na fase, velho Ah, eu acho que era só isso mesmo Eu acho que era tipo... Então eu acho que a Gabi pegou a segunda Talvez tenha deixado passar a primeira A mesma A bunda Eu não sei se ela quebra o concreto com a bunda, né, velho Eu acho que não, né? Mas faz quebrar a bunda Não dá pra dar a bunda daqui Bora Aí Tá, beleza Certamente não tá fazendo um tempo muito bom, né? Para de chachá Ah, porque tu tá fazendo com calma Esse foi o nosso combinado, né, não? Calma Ah, olha aí Que malandrinho É, tem mecânicas, queridinho Não, pega lá, fio Tu desbloqueou o negócio, pô Chegou uma fumacinha Aí, ó Ó, tu deixou passar o primeiro, velho Ah, tu não quer voltar pra achar o primeiro, velho Talvez seja pra esse lado que eu não fui ainda Não, tu pegou o segundo e o terceiro? Ah, eu quero Sacou? Já vai fazer um tempo horroroso mesmo? Para, horroroso é tu Horroroso Volta aí que deve ter deixado passar um rolê, velho Horroroso Tu vai ver que horroroso Aí foi tudo Tá, tipo assim, ó Aí era o checkpoint Não, isso aí é o checkpoint, cara Ah, tu vai tentar dar uma bundada no concreto, né? Vai quebrar a bunda, quer ver? Calma Aí mesmo Tá É, por aí tu já tinha pego a segunda, não? Tá escondido em algum lugar aí por trás, Gabi Volta aí que em algum lugar deve estar aí o primeiro, cara Trás da casa, ou em cima da casa Aí, ó Caraca, velho Quem tu ganhou esse troféu aí do que, velho? Calma Aí, cara Subi no telhado Ah, quero pegar galinha Não, ter que pegar galinha vai dar problema E aqui? Aí no poço No poço não dá não, velho Não dá Certeza que tem um negócio escondido Certeza Chegou agora, eu gastei Tá, né Vambora, deve ser antes ainda, velho Deve ser antes, né? Aí começa a música Ali, marcham Aí, certeza Calma Aí Ah, moleque Vambora então, hein Vambora, Lolo Aí a Gabi vai correndo pra linha de chegada agora e morre, né? Só de ansiosa Para, Lolo Já conheço, né? Vou desicar isso aí Já conheço Porque o jogo é positivo Ainda tem umas colchinhas pra pegar lá na frente, né não? Tem, tem, tem Lá ainda vai ter umas paradinhas pra pegar Essa aqui eu quero ver agora, hein? Vambora, vambora Ah, tá suave, né, velho? Sua vonisbar Crash foi um grande Crash e Marius foram A escola Grandes escolas Do pesadelo da Gabi, velho Aham Ah, mas isso aqui é a mesma vibe, né, cara? De plataforma 3D Pra quem curte game de plataforma 3D, velho? Tá aí, ó Dia 27 sai esse jogo Cara E ele é cross É... Ele é Crossed in, na real, né, cara? Play 4, 5, Xbox One Series, Switch e PC, né? Vai ser pra tudo que é plataforma, basicamente Aaaaaaah Morrei Meu Deus Eu não creio Que eu fiz essa merda, ele Mas o jogo salvou as tuas conquistas Até esse momento, cara Caraca, que nojo, meu Eu não sei se tem vida aí, né, cara? Se tiver vida, tá lascada Caraca Caraca A parte mais difícil A Gabi, obviamente, morreu Morreu Ela dizendo que esse jogo é bonzinho Olha aí Fala agora Não, nojo Ai Não, deixou um Meu Deus Calma Caraca Caraca A mania que deu rolar Não Coitada da boneca, velho Calma boneca A gente vai viver Ela fez o mais difícil Que foi conseguir pegar de volta a concha, velho E aí, em vez de ir pra frente Ela foi pra trás, velho Ai, eu me nervei já Eu sabia que ela ia Se atucanar Quando ela Pegasse tudo, velho Vai com calma, minha filha Vai com calma Meu Deus Como é que deu certo isso, cara? Ai Ah, cara Eu acho que pegou tudo Acho que pegou tudo Vamos ver Vambora Meu Deus Ganhou até o troféu, velho Caraca É um minuto e dez Que tu tem que fazer Pra ganhar o ouro, velho Tá, mas aqui Eu fiquei, tipo Indo e voltando Indo e voltando Tá Ah, eu tentaria de novo Pra pegar ouro, caraca Tá, bora Bora Agora nem olha as conchas, velho Nem olha as conchas Tá Ah, não precisa pegar as conchas Eu acho que não Agora é Vamos pegar o troféu de terça Ah, e tu lembra onde é que estamos? Não É tempo Nem Ah, é só Ah, não precisa pegar nada Só concluir agora Em um minuto e dez Meu Deus Que delícia Bora Vambora, cara Agora é um minuto e dez Sem pegar nada Sai correndo Bora, bora, bora Me ajuda Não é uma maluca Agora ela vai Não, eu fui pra outra fase, né? Essa é outra fase? Não É essa mesma Vambora, vambora Vambora Já tá demorando, cara Já perdeu o tempo ali na curva, hein Só vai deixar a Gabi bem nervosa Deixar nada Vambora Vambora, vambora Aí, aí Eu acho que dá, hein? Aí tem que pegar o botão Botão, botão, botão Isso Outro botão, outro botão Caraca, vinte e quatro Ah, essa animação ele tranca o tempo, né? Ih, não sei não se vai dar Vai dar, vai dar, vai dar Aí, é uma das caixas Eu não me lembro qual Vai, vai, vai Aí, aí Boa, Gabi Não, tá indo bem Eu acho que ainda dá, hein Acho que ainda dá Vamos Tá me deixando nervosa A pausa Mas ele pausa o tempo A pausa me deixando nervosa Ele pausa o tempo junto Vai, 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 vai Vambora, vai pro tronco Vambora Vambora Vai, vai, vai Ai Pula, pula, pula Vamos Tá tudo errado Calma Tem a plataforma, velho Se errar a plataforma, lascou, velho Se errar a plataforma, lascou Você sabe Espera Ai, tá Vai, 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 vai Eu vou pra boleia Aê Deu certo, cara Velho, deu muito certo Fez em um minuto e quanto, cara? Aê Deu muito bom, hein, cara Deu muito bom Galera, já deu pra ter uma boa noção do jogo Eu tô apaixonada, juro Azar Vambora platinazinha Eu sabia que a Gabi ia gostar, velho Galera, é isso Coa and the Five Pirates of Mara Vai sair dia 27 agora Pra Play 4, 5, Xbox One Series Switch e PC Queria agradecer a galera do estúdio Tibig Que mandaram pra gente uma cópia do jogo Pra gente preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal Espero que vocês tenham curtido aí Lembrem de dar um like aqui nesse vídeo Que é importantíssimo aí pra gente E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho